Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Tio John Fight E o game da vez é o Dead or Alive 5 Estamos nessa semana inteira jogando só os games da série Dead or Alive E hoje chegou a vez de jogar o Dead or Alive 5 Uma coisa interessante que é preciso dizer É que nos outros Dead or Alive a gente tinha um modo história pra cada personagem Que era aquele modo bem curtinho, vocês viram como é que é né Que é o modo arcade né Que foi feito para cada um dos personagens, você jogar e ver o final de cada um Com algumas cutscenes durante a história Esse modo agora aqui virou um modo história muito mais bem trabalhado Ele se parece um pouco com o modo história do Injustice Do Mortal Kombat X É mais parecido com esse aí Então é um modo história bastante longo Com várias horas Onde você vai jogar com todos os personagens do jogo E não é possível, não vai ser possível no vídeo de hoje a gente mostrar isso De repente numa live futuramente a gente pode tentar jogar esse modo história Se vocês quiserem, claro, tudo vai depender Do feedback de vocês pra essa série que eu fiz né Então mas no vídeo de hoje a gente vai jogar um modo mais curtinho Que ele aí se encontra aqui no Fight Nesse modo Fight aqui E aí sim a gente vai ter o modo arcade como vocês estão vendo ali E esse modo que a gente vai jogar Esse modo é um modo bem mais simples né Onde você não tem mais aquelas cutscenes durante a história né Esse cutscenes você só vai ver se jogar no modo história que é muito longo Então vamos jogar só o arcade mesmo Que é uma luta acho que contra 7 ou 8 inimigos Sem chefe final e o jogo acaba e dá a sua pontuação baseada no tempo ali né E você escreve seu recorde a partir do tempo Então é mais ou menos um time attack Apesar de que já tem um time attack aqui também Mas vamos jogar aqui no modo arcade né Vamos deixar desligado que os throwdowns Seriam pessoas querendo entrar online e jogando com a gente Vamos deixar isso desligado pra não atrapalhar E eu já virei aí no jogo No Hulk, no Easy e no normal Bom, vamos jogar no normal E aí como vocês estão vendo Tem muitos personagens Esse é o Dead of the Lives O Dead of the Lives 5 Ele é o jogo que tem mais personagens de toda a série Ele trouxe todos os personagens que tinham aparecido antes E mais alguns novos Inclusive vocês estão vendo aqui o Alpha 152 Que era o chefão do Dead of the Lives 4 Que a gente enfrentou no último vídeo né E tem mais um monte aqui cara Mila, muito boa essa personagem nova A lutadora make de boxe né Esse Rig aqui também Outro personagem novo também Phase 4, outro clone né Outro, se não me engano Ele é outro clone da Kazumi se não me engano Tem essa daqui, Nio Tengu também Outra personagem nova A Nautora, outra personagem nova Muito bacana também O Raidou O chefe do primeiro Dead of the Lives Agora tá aqui disponível também Mary Rose Outra personagem nova Uma garotinha também Forte pra caramba A Momiji também Outra personagem nova Mais uma no jogo E agora a parte das surpresas É a Rachel Do Ninja Gaiden Cara, essa personagem Ela apareceu no jogo Ninja Gaiden No primeiro Xbox E era uma personagem forte Muito bacana Que eu também sempre pensei Pô, essa mulher Ela podia fazer parte do Dead of the Lives E ela apareceu no Dead of the Lives 5 Bem bacana Tem o Leon A Nonoka Aliás A Ronoka Outra personagem também nova E agora vamos pras surpresas Bom, esse jogo ele conta com 4 5 grandes surpresas Nesse game É o pessoal do Virtua Fighter Eles apareceram aí nesse game Tem o Akira Personagem principal da série Virtua Fighter A Sarah Outra personagem que a galera gosta bastante Também tá aqui Marcando presença em Dead of the Lives 5 O irmão dela O Jack também Muito famoso também Muito bacana jogar com ele Seu jaquetão de couro E a Pai Também Outra personagem que Eu particularmente Adoro Muito bacana ela Tá aqui esses 4 personagens Fazendo uma participação Super especial No jogo Dead of the Lives 5 Mas eu não vou jogar com nenhum deles Apesar de que eu pensei Se deveria ou não jogar com eles Mas eu deixei pra Jogar com os personagens De Virtua Fighter Quando a gente fizer A semana Virtua Fighter Então eles vão ter o espaço deles Na semana Virtua Fighter Então vou deixar eles de fora Mas mais pra frente Quando eu voltar a visitar esse jogo Com certeza eu vou jogar com eles Também pra vocês verem Como é a interação dos personagens Do Virtua Fighter Com os de Dead of the Lives Mas o personagem Que eu vou jogar dessa vez Vai ser um que é uma surpresa Maior ainda Ela mesmo É a Mai A Mai do The King of Fighters Olha só Da série Fatal Fury Real Bald King of Fighters Uma personagem que foi uma grande Uma super surpresa É porque justamente nunca teve Nenhuma interação né Os personagens de King of Fighters E Fatal Fury Com os de Dead of the Lives E eles vieram com essa grande surpresa E eles vieram com essa grande surpresa Ela é uma personagem que foi adicionada Depois do lançamento do jogo Via download pago Você tinha que comprar ela por fora Mas era bem baratinha E eu peguei ela também Como vocês estão vendo O meu set list está completo São vários personagens Que foram vendidos à parte E eu já completei No Dead of the Lives 5 Está completo Com todos os personagens Abertos E a gente vai jogar com a Mai Vamos lá E temos as roupas Para escolher O grande problema do Dead of the Lives É que tudo é muito É tudo pago né Tudo é pago Um monte de roupinha lá É tudo pago E eu não vou ficar pagando né Muito mal os personagens Vamos lá então O visual dela está muito bacana Aqui no Dead of the Lives E ela tem os golpes Do King of Fighters Aqui também Não pensa que ela Só tem combos aqui Como a maioria dos personagens Ela tem a magia dela aqui também O Shinabu bati O que é isso? Esses personagens aqui Se pegar Tem alguns lugares no jogo Algumas fases Que ela dá uma interação No cenário Se eu fizer isso aqui Você carrega o poder E solta E se pegar Manda o personagem Lá para longe Muito legal Muito legal Tão legal Tão legal Quanto a participação Do Akuma Também no Tekken 7 né Eu vou tentar trazer Também Mais pra frente O Ninja Gaiden E o Rabuza Nesse modo aqui A gente tem dois rounds Diferente né Bem diferente Do Do que a gente Tinha acostumado A jogar na série Que era Aquele modo História Rápido Com um round Só Sai pra lá Bem legal Os combos dela Vai fazer combos Bem parecidos Com o que eram No King of Fighters No Hellbound Olha Peguei um no mais Peguei um no mais O Tau Muito legal Especial O cara Quando pega Muito bacana Muito bacana Ai Meu Deus Uma coisa que foi Meio difícil No Dead Alive 5 Foram os pulos Já não é mais tão fácil Como era Antigamente Isso Faza Foi Lindo Vem Vem Para Eu errei Cara Muito bom Eu adorei Essa Mai Cara Ficou demais Ela É É Honoka Estamos enfrentando a Honoka Uma das pessoas mais Renovas do jogo Faz aquele estilo Estudantezinha Japonesa Com roupinha De colegial O jogo é tudo O jogo é puro fetiche Né Esse jogo aqui É cheio de lance De fetiche É Médica É Estudantezinha Ai Nossa Ai Para Sai pra lá Queria que pegar Pegasse Caramba Eu não sei se tem nesse cenário Onde interagir Acho que não tem Isso Uou Uou Ah 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 Isso Foi Muito linda ficou essa Mai, cara. Alguns acham que ela ficou até mais bonita do que no The King of Fighters XIV. Já vi pessoas que falaram, né? Prefere essa Mai do Dead or Alive do que a do King of Fighters XIV. Ficou lindo aí. Ficou até temas de Halloween ali. Conseguiu ligar ela pra fora. Foi. Tchau, mãe. Vou continuar jogando ela pra baixo. Mais pra baixo. Tchau. Nossa. Queda, hein? Vai cair mais ainda do que isso? Para. Vaza. Ai. Fui. Queima. Pena que aqui não é como o jogo de luta tradicional, né? Sempre tem essas magias dela aqui do leque. Mas os personagens, eles ficam muito próximos uns dos outros, né? Então acaba não sendo muito eficaz. Até esse lance deles saírem um de perto da da linha do outro, né? De ataque. Então acaba atrapalhando o uso dessas magias. Acaba não sendo muito eficaz. Como era nos jogos de luta tradicional 2D, né? Olha, primeira interação, hein? Vamos implementar o Akira do Virtua Fighter. Bem legal. Essa fase tem interação com o cenário. E é bem legal. O negócio é se eu conseguir acertar o Time. Olha o Akira. Tem que estar com a energia baixa, se não me engano. Algo. Nossa. Nossa. Jesus. E agora apareceu ali o... A estátua ali. É com essa estátua que a gente tem que fazer interação. Duvido que eu vá conseguir. Mais fácil ele conseguir fazer. Em mim. Ai. Cara, aquele é muito forte, cara. Ele é muito ladrão. Olha só. Começou. Estou com a energia toda. Ah, me matou. Ele é muito forte, cara. Tem como. Não teve como. Não, não. Continuamos daqui. Do Akira mesmo. Ah, vamos tentar então passar dele. Vamos tentar. Pensei que não era possível dar continuidade nesse modo, mas... Vamos lá. Apesar de que o final vai ser bem bobo, né? Não tem um final específico para cada personagem. Como tinha nos outros jogos da série. Ser obrigado a ver aquele modo história que é bem longo. Vou tentar fazer aquele lance, né? Ele fica vendo esse lance de ficar batendo no tempo, cara. Atrapalha muito. Ó. Meu Deus. Deixa eu bater. Ele não deixa, cara. Ele não deixa, cara. Queria interagir ali, cara. Jogar ele ali para fora. Fazer aquele especial, mas... Ele é muito difícil, cara. Fazer. Hum. Isso. De longe. Só no magia. Roubaleiro. Quer roubar? Também roubar. Não. Meu Deus. Deixa eu bater. Meu Deus. Ele não deixa bater, cara. Meu Deus. Que chato, cara. Por que é que você é logo aqui, né? Nessa fase. Por que é que você é logo aqui, né? Por que é que você é maneiro, cara? Se eu consigo. Isso é a partir do segundo round. Ó. Que chato. Isso. Nossa. Fica só na robalheira com ele também. Isso. Isso. Isso foi, Otávio. Agora apareceu ali a Statue. Defende tudo, cara. Tem que ver que ele não para de bater. Ladrão, né? Agora eu estou correndo, mas ele não deixou bater nele. O que eu vou fazer? Agora sim. Pegou. Legal. Pegou, jogou lá na estátua. Veladron, gostou? Tomou, Otávio. Chatinho ele de ganhar. Agora outra pedreira. Já não ligou. Chatinho para caramba. Pegou. Meu Deus. Pegou. Pegou. Fui. Bala. Toma. Cry? Ah. Chato, mano. Mãe. Morreu. Bonito agora. Eu acho que agora é a última luta. Estamos no oitavo estágio, né? Acho que aqui é a última agora. Uou! Ah, desgraçado. Ah! Caraca, ela tirou especial, cara. Vou pegar ela lá pra fora. Acho que não dá pra fazer. Sai, isso. Isso, rolou lá embaixo. Tchau. Nossa, destruição. Tchau. Tchau, querida. Acabou pra ela. E aí temos, como vocês viram, só a pontuação. Não temos um final específico pra personagem. Que é uma pena, né? Eu gostava daquele lance de mostrar um final pra cada personagem, né? Por causa do modo arcade aqui é praticamente um time attack, né? Uma pena. E aí eu vou me despedindo de vocês. Agradeço que assistiu até aqui, tá ok? Se você gostou, deixa o teu like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva também, tá ok? Deixa nos comentários o que você achou. Se você já jogou esse game, se você gostava dele, se você já tinha visto a mais cheirando aí, em Dead or Alive, se você sabia que existia isso, tá bom? E aí eu fico no aguardo do comentário de vocês, tá bom? Agradeço que vocês assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.